Turma da bagaça Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga, se joga De janeiro, fevereiro, o ano inteiro A direita do corpo vai A direita do corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Balanço gostoso no meio do povo Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo E aí! Só nós! Pode deixar o povo vai Pode deixar o povo vai Não fala não, diz que taranaba Não, não, não Pode deixar o povo vai Se beija, se joga S Correio